Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you... Olha só, aquele cachorro ali me encarando. Gente, o que você vai fazer? Cala a boca! Devagar! Eu vou te pegar agora! Eu vou te pegar agora! Eu vou te pegar! Para! Eu vou te pegar, cachorrinho! Não! É minha feira! Eu conheço bem esse barulho! Tudo numa boa! Lloyd!